A Avenida Poço do Mero fica no Bugio. Coloque no mar a matéria agora. Já pensou morar vizinho a uma casa abandonada, foco de escorpião e do mosquito da dengue? Pois é, essa realidade está sendo vivida aqui pelos moradores da Avenida Poço do Mero. Avenida Poço do Mero no Bugio, esta casa aqui, de número 605, ela está abandonada já há um bom tempo. Aqui a gente vai ver, olha, está nascendo mato até no telhado. Nascendo mato até no telhado, os moradores têm reclamado muito que escorpiões estão migrando para as casas vizinhas. Casas onde tem crianças, tem idosos, são duas casas aqui, vizinhas a esta casa abandonada. Agora a gente vai olhar aqui, mostra aqui o Guarani. Segundo informações, é uma casa com problemas de herança, não se sabe o certo, mas que está fechada, não há uma limpeza, não há uma limpeza e o resultado é que os vizinhos estão temerosos com essa possibilidade de epidemia de dengue e tal, vários casos e eles não sabem como é que está a situação. E chamou a reportagem para que a gente possa mostrar às autoridades o que se pode fazer aqui. Nesta casa, vocês podem ver, tem vaso de planta ali, olha, tem vaso de planta, um local propício para o mosquito da dengue. As janelas já levaram tudo, realmente um abandono muito grande e os moradores querem uma providência, ou do proprietário ou das autoridades, porque o local pode ser transformado no foco de dengue. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. E eu defendo o IPTU progressivo para todas as áreas isoladas, todos os terrenos maldios, todos. Todos. Para todos os proprietários de terrenos maldios e para situações como essa que você acabou de ver. É preciso dizer de forma clara o seguinte, a moradia é para servir como moradia, e não como a plantona, como você viu aí. E outra, a dengue ela é extremamente preocupante. Em Sergipe, só dados oficiais, a dengue matou este ano cinco crianças, cinco crianças.